Um brinde aos acasos da vida. Quando eu vi aquela mulher brindando o acaso no meio da minha família, eu me senti tão invadida, Lopes. Eu queria gritar. Traz a salada, Natália! Uma pena que meu pai não pôde vir. É mesmo, meu irmão. Tô louco pra conhecer seu pai. Menos, Tiago. Menos o que, mãe? Menos champanhe você tá abusando. O Carlos ficou preso numa dessas reuniões chatíssimas de trabalho. Chatas, né? Sei. Sabe o que, mãe? Sei que essas reuniões são chatíssimas, não são mais. Sua mãe já conhece o Carlos, Tiago? Não, quer dizer, eu conheço. Não conheço, né? Eu tenho vista cansada, se ele passar por mim, não sei nem quem é. Você vai gostar muito dele. Ele é um homem extraordinário. Natália, a salada! Tá aqui a salada! O jantar tá servido. Nossa, essas velas são lindas. A mãe é que faz. Ela faz essas paradinhas aí e vende. Ah, é? Nossa, mas eu logo vi que tinha... Não, mãos de artista? Eu vou querer encomendar umas. É que eu quero fazer um jantarzinho assim, à luz de velas, pro meu marido. Alface, manganete, cenoura... Não é pra contar as verduras? Temos rúcula, alface e rúcula. O Renê corta o meu cabelo há anos. Jura? Nossa, mas outra coincidência. Que incrível. Eu marquei hora com ele amanhã. Aí você aproveita e marca pra mim, mãe. Marca, mãe. Sim, filha, mãe. E ele é ótimo. Você vai adorar. Ele é ótimo, ótimo. É difícil conseguir um cabeleireiro bom, né? E se ele é tão bom assim, nós vamos dividir, senhor. Ah, mas eu também quero. Que homem que vocês vão dividir? Bruno! Eu tô tão bonita. Então o quê, mãe? A lasanha. Você pediu pra Natália a lasanha? Não falei, mas posso falar. Natália! Se fosse pra você gritar, eu também poderia ter gritado. Quem adora lasanha é o Carlos. Natália! O que foi, mãe? Nada. Vamos comer, gente. O que foi, gente? Eu também quero rir. O que foi? O que foi? Eu também quero rir. E aí? Ó, a piadinha interna familiar não vale, hein? Gente, o que que tá acontecendo? Natália! Lasanha chegando. Nossa, que cheirinho gostoso. Dá até água na boca. É, e água é bom que tira esse gosto de alface. Gente, a lasanha tá na mesa. Vamos comer? Claro, vamos comer. Só pegar a cola. O fogo, por incrível que pareça, a gente conseguiu controlar. Já eu, quem conseguia. Que direito eu tinha de estragar os sonhos do meu filho em detrimento dos meus, Lopes. Aquilo tudo serviu pra me alertar. Era o meu fogo por Carlos que tinha que acabar. E isso não tinha a menor graça. Imagina, foi divertidíssimo. Um jantar inesquecível, eu diria. Ô, Michelle está apaixonadíssima. Tá, é? Tá? Acho que é sério isso. Ah, que bom então. Faço gosto. Ah, eu também. Carlos ficou lívido quando soube da coincidência? Ô, a gente podia marcar um novo encontro. Nossa, de tanto eu falar em você, ele está, mas ele está curiosíssimo. Outro dia ele até comentou... Comentou? Comentou o quê? Nós mal nos conhecemos, Suzana? Não, acho que é por isso mesmo. Eu me lembro que ele perguntou se você tinha me dito, se você... Ah, se você tinha namorado. Nossa, as coisas engraçadas. Bom, eu não sabia dizer, né? Claro que tem. É um homem lindo, maravilhoso, sonho de consumo de todo mundo aqui, inclusive o meu. Renê? Não é, Mercedes? Seu namorado é lindo, vai querer ser modesta agora? Uau! Por que a gente não sai hoje pra jantar? Depois a gente dança. Hein? Dançar? É. Vai um casal de amigos com a gente. Topa. Olha, eu não aceito não como resposta não, hein? Renê, vem cá um instantinho. Eu quero falar sobre o repicado. Que bom que vamos sair todos juntos. Adorei. A não ser que ocorra algum imprevisto, não é? Ah, imagina, hein? Sem desculpas. Ih, eu vou ter que ir. Vou ter que ir, não tem jeito. Você fala pro Renê que eu ligo mais tarde pra remarcar. Você vai ter que esperar um pouco, você já vai? Eu não posso, eu deixei uma saia pra fazer bainha. E pior, a loja fecha cedo hoje. Eu não vou poder voltar. Mas a gente se fala mais tarde pra combinar, tá? Beijo. 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 Onde será que eles estão? Se ajeita, Jurandir. Você precisa causar boa impressão. Pra quem? Pro mundo. Vem. Lopes, você já teve uma má ideia? Pois é. Qualquer má ideia pra mim hoje tem nome. Jurandir. Que bom. Oi, gente. Esse aqui é o Jurandir. Jurandir Pesséia, muito prazer. Como vai? Oi, como vai, Jurandir. Tudo bom? Como vai? Carlos. Tudo bem? Tudo sim. Tudo ótimo. Não é, Jurandir? Quem? Ele perguntou se... Quem? Bem. Se tá tudo bem. Com quem? Esquece, Jurandir. Vem, vem. Vamos sentar. Vem, Jurandir. Senta, Jurandir. Então, o que vocês vão querer beber? Eu quero uma margarita. E você? Oi? Vai querer um uísque pra ele, por favor. Uma margarita e um uísque pros rapazes. Você pediu pra mim? Não, mas eu não bebo. Bebe, Jurandir. A ficha caiu. Quem sentiria ciúmes do Jurandir? Mas o arrependimento maior não foi ter ido com o Jurandir? Foi ter oferecido bebida pra ele. Para! Para, gente, não. Champanhe no restaurante japonês. É o fãs da dona Suzana? Nossa. E você acha o quê? Que eu vou comemorar os 20 melhores anos da minha vida com saquê? Não, Thiago. Não, não, não. Não atrapalha. Pelo amor de Deus. Vamos ver que eles estão comemorando. Hoje é exatamente 20 anos que a gente se conheceu. Então eu faço questão de brindar. Não posso? Eu sou, não sou uma mulher de sorte, hein, gente? Eu que tenho sorte. Muita sorte. Você me deu uma família linda. Um passado lindo. E um futuro mais feliz ainda. Você não é apenas a mulher de uma vida inteira, Suzana. Você é a mulher da minha vida. Quem resiste a uma declaração de amor tão bonita, tão sincera? Viemos parabenizar o casal.